Bom, o São Paulo tá de olho, já fez proposta, está nas mãos do Serro Portem e também do Bobadilha, a oferta do São Paulo para a compra definitiva deste jovem jogador de 22 anos. É claro, sem dúvida nenhuma, um desejo do São Paulo de ter dois volantes. O primeiro volante, Luiz Gustavo, que já foi apresentado, e agora esse Bobadilha, o jogador que é do Sub-23 da Seleção Paraguaia, que se destacou demais nas últimas temporadas pelo Serro Portenho. Então o São Paulo tem otimismo e espera fechar até a semana que vem com esse jogador. Demian Bobadilha, 22 anos, e é sem dúvida nenhuma um jogador que viria uma alternativa ao Emanuel Martínez, que não deve mais vir para o São Paulo, jogador do América Mineiro. Então, Bobadilha, existe essa expectativa muito grande do São Paulo.